Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à edição do webjornal do Paulo Maciel pra você. Você que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio. É o webjornal do Paulo Maciel desta quinta-feira, 13 de dezembro de 2018. Olha, hoje é dia de Santa Luzia, hein? Pra você, do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Dia de Santa Luzia e tem, inclusive, festividade no bairro Alto Vila Nova em Colatina. Então, é uma festividade em homenagem à padroeira do bairro, Festa de Santa Luzia, lá no Alto Vila Nova em Colatina. Um bairro próximo, pra quem não sabe, um bairro próximo da catedral. Fica a poucos metros da catedral e do centro de Colatina, na parte alta da cidade. Então, a festa de Santa Luzia terá, às 19h30, 7h30 da noite, uma celebração eucarística. Uma missa que será celebrada pelo padre José Valdeci Romão. E haverá bênção contra os males da visão. Após a celebração, movimento na cantina e também o sorteio de uma rifa. Todos estão convidados para esta festa no dia de Santa Luzia, a protetora dos olhos e padroeira do bairro Alto Vila Nova. Olha, hoje também de madrugada, às 5h30 da madrugada, começa a novena de Natal ao amanhecer 2018, promovida pela paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Neste primeiro dia da novena, a programação prevê orações na casa de Marilsa Perin Galon. O endereço é Rua Alexandre Calmon, número 294, edifício Pedro Arribabene, no centro. O presidente da celebração é o padre Valdeci. No segundo dia amanhã, sexta-feira, às 5h30 da madrugada, será na casa de Ângela Preti. O endereço é Rua Advalter Ribeiro Soares, número 23, no centro. Quem vai presidir é o padre Fábio Chagas da Silva. Agora vamos a outras informações para você que acessa o webjornal do Paulo Maciel, aqui em minhas páginas na internet. Olha, gente, eu quero falar sobre a placa Mercosul. Todos os carros que saem agora das lojas, eles devem ser emplacados com essa nova placa do Mercosul. Mercosul, são letras e números e o nome Brasil, com a bandeira do país também. Não tem o nome da cidade, né? Essa nova placa, placa Mercosul, não traz o nome da cidade. Mas BR de Brasil e a bandeira do país, além de números e letras. Colatina, inclusive, só tem uma fábrica. Portanto, logo neste início de funcionamento da nova placa, está havendo alguns problemas. Porque em São Mateus já houve pessoas que compraram carro e não tinham como emplacar. Os despachantes, às vezes, não sabem o que fazer. Porque, como eu disse aqui, em Colatina, por exemplo, só tem uma fábrica. Tem municípios que nem fábrica tem. Então, é uma situação difícil, porque fábricas ainda nem produziram as placas. Vamos esperar que a situação se regularize nos próximos dias, porque, nesse início, está realmente confusa a situação. Olha, gente, ontem foi internado, ou melhor, enterrado. Foi enterrado, ontem foi sepultado, o capixaba Robson Firme Sabadini. Ele era um jovem que estava nos Estados Unidos e morreu há pouco tempo atrás com um ataque súbito. Então, agora, a família conseguiu, através de uma vaquinha online, na internet, né? Conseguiu o recurso financeiro para fazer o traslado do corpo. O Robson Firme Sabadini era de Soretama, município do norte do estado. Então, o corpo chegou e ontem houve o velório e o sepultamento. O Robson fazia tratamento contra a depressão e tinha ido há algum tempo para os Estados Unidos e lá morava, né? E trabalhava. Olha, gente, outra informação aqui. Em Colatina, as vagas deixadas pelos médicos cubanos já estão quase todas preenchidas. Eram oito médicos cubanos em Colatina. E, com a saída deles, já sete vagas estão preenchidas com médicos brasileiros. Falta apenas uma vaga, né? Mas, logo, logo, essa vaga será preenchida. Porque, olha só, para Colatina, vários médicos se interessaram em trabalhar no lugar dos médicos cubanos. Vieram médicos de São Roque do Canaã, Vila Velha, de Vitória, de Santa Tereza e também da própria cidade de Colatina. O atendimento, então, está sendo normalizado. Porque houve a suspensão, durante aquele período de transição, houve a suspensão de algumas consultas. Mas, agora, o atendimento está praticamente normalizado. Olha, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores, a chuva forte em Colatina deixou dez famílias isoladas, hein? Ontem choveu forte em Colatina, no período da tarde. Mas, há vários dias, tem chovido aqui na cidade, no município. E uma dessas chuvas fez com que famílias ficassem isoladas em São João Pequeno, uma localidade da zona rural. Uma estrada do interior, que liga a localidade de São João Pequeno, ela foi interditada, né? O trânsito nela foi interrompido, a passagem de veículos foi interrompida, porque a chuva provocou uma cratera, né? Um valão se abriu no local das manilhas e, portanto, ficou impossibilitado o transporte de pessoas em veículos. Já a prefeitura informou que iria ao local para resolver o problema. Até o fechamento dessa edição do webjornal do Paulo Maciel, eu não sei dizer se já havia sido solucionado o problema. Pois é, como eu disse pra vocês, ontem choveu muito forte em Colatina e já chove há vários dias. Ontem, inclusive, à tarde, teve até ventania. Mais notícias, olha, a ES-080 em Barra de São Francisco, ontem também um acidente, ontem no início da tarde, um acidente grave na ES-080, município de Barra de São Francisco. Uma mulher morreu. Pessoas ficaram feridas também e foram levadas para hospitais. É a agência da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, antiga empresa de Correios e Telégrafos, né? Hoje, somente a agência dos Correios. A agência foi assaltada em Carapina, na Serra. A agência Carapina, na Serra, foi assaltada. Os criminosos levaram 12 mil reais. Isso foi ontem. A polícia, certamente, está à procura dos criminosos. O bairro Perocão, em Guarapari, gente, olha, um vizinho matou o outro. Que coisa terrível, né? Um vizinho tem que ajudar o outro, tem que ser parceiro, gente. O que aconteceu? É, em Guarapari, no bairro Perocão, Um vizinho matou o outro por causa da divisão. Olha só, por causa da divisão de energia. Uma discussão praticamente boba, né? Por causa da divisão de energia, um vizinho acabou matando o outro. Triste, né? E um homem de 48 anos foi detido. Olha outro caso triste, também em Guarapari. Um homem de 48 anos foi detido pela polícia. A acusação é de que ele teria esfaqueado a própria mãe. Que isso? Né? Falei de uma notícia triste, outra mais triste ainda. Um homem que esfaqueia a mãe? Em que tempo nós estamos? É o fim do mundo, será? Pelo amor de Deus, né? Olha, é uma notícia mais amena. Ontem, no dia 12, completou 88 anos de idade. O apresentador mais famoso do Brasil, o animador de TV mais famoso do Brasil, Silvio Santos. O Lombardi, Lombardi está no céu. Pois é, ontem, então, Silvio Santos, o maior, né? O mais consagrado animador de TV, apresentador de programas de TV, Silvio Santos completou 88 anos. E ele está ativo, né? Trabalhando. O programa dele, inclusive, tem uma grande audiência. Apesar de que, de vez em quando, ele faz umas coisas lá que geram uma confusão danada, né? Geram críticas. Mas, ele ainda é o maior apresentador do país. Aos 88 anos de idade, trabalha pra chuchu, né? Inclusive, ele trabalha nas empresas dele também, porque não só ele é apresentador, mas é empresário. E tem o grupo Silvio Santos, que tem muitas empresas, das quais ele é responsável. Pelas quais ele é responsável, como a Jequiti, a Telecena, o Hotel Jequitimar. Tem outras também. Então, aos 88 anos, o nosso querido Silvio Santos, grande apresentador brasileiro, está nativa. Está ativo e não inativo, né? Agora, outra notícia. Essa notícia triste aqui, do homem que atirou numa igreja em Campinas. Isso aconteceu ontem, eu falei aqui. Eu vou repetir, porque esse assunto entristeceu muita gente. E... Esse atirador de Campinas utilizou uma pistola comprada ilegalmente. É, hoje em dia, as pessoas conseguem comprar armas ilegalmente. Se fosse aí no porte legal, mas não, ilegal. Então, a arma foi comprada ilegalmente, segundo informou a polícia. O nome do autor do crime é Euler Fernando, que, inclusive, se matou. Ontem, o corpo foi sepultado na presença de poucos amigos e parentes. Já a Catedral de Campinas celebrou uma missa em homenagem às vítimas desse suicida e assassino. Então, a Catedral de Campinas celebrou uma missa em homenagem às vítimas. Foram cinco pessoas que morreram nesse ataque. E o padre? O padre que celebrou na igreja lotada. A igreja ficou super cheia, porque é um momento muito especial. Inclusive, o homem de 84 anos que tinha ido para o hospital ferido morreu também. Eram quatro vítimas. Com esse homem de 84 anos que estava internado no hospital e morreu, são cinco vítimas fatais. Foi feito, segundo o padre, um ato de reconsagração do templo. que foi, segundo ele, violado por ato tão violento e trágico. É, gente, é uma coisa que a gente só tem que entregar para Deus, né? Vamos entregar essas pessoas, inclusive esse criminoso também, nas mãos de Deus. Deus é o juiz pleno. Ele sabe como tratar dessas situações. Agora vamos à cotação dos produtos agrícolas. O preço de fechamento ontem é em baixa, hein? O preço do café é em baixa. O café, arábica 6, R$389,00. Arábica 7, R$324,00. Conilon 7, R$390,00. Opa! Pera aí! Vamos retificar. O conilon 7, R$294,00. Tá? R$294,00. Vamos só repetir para gravar aí na sua mente, você que é cafeicultor, ou você que vende mercadorias, comercializa, compra, né? Então vamos lá. O arábica 6 fechou ontem no Centro de Comércio de Café de Vitória em R$389,00. a saca de 60 quilos. O arábica 7, R$324,00. Condilon 7, R$294,00. Preço da gasolina, o litro na Petrobras, na refinaria da Petrobras, R$1,61,00. Houve um pequeno aumento, já que antes estava a R$1,59,00. Agora R$1,61,00. O óleo diesel permanece em R$1,79,00. R$1,79,00. E o gás liquefeito de petróleo residencial, o GLP, R$25,07,00. Na refinaria da Petrobras. O dólar teve queda ontem de 1,76%. Fechou no mercado financeiro a R$3,85,00. Já a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 0,65%. E a taxa básica de juros do nosso país, a Selic, ela foi mantida pela sexta vez em 6,5% ao ano. Então a taxa bem baixa. A taxa básica de juros Selic. 6,5% ao ano. Terminamos aqui o Web Jornal do Paulo Maciel para você que acessa minhas páginas na internet. Repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Jesus! Shalom! Marra paulomaciel da rádio.blogspot.com Obrigado.